Oi, meu nome é Caroline, tenho 23 anos e vim aqui contar um pouco da minha história. Eu comecei a me interessar em 2016 de verdade pra tatuar, então eu ganhei minha primeira maquininha. Mas naquela época eu não tinha quase nada de informação na internet e os cursos eram muito caros, tipo 4 mil reais no curso presencial. E aí eu falei, meu, não dá. Então eu comecei a faculdade e larguei. Em 2018 eu fiz três mini tatu na minha irmã e duas amigas. E aí eu acabei me frustrando demais, porque eu não pegava o traço, eu não entendia o que eu estava fazendo de errado e não tinha ninguém pra me dar informação. Na internet você buscava e quase nada você achava. Então eu acabei desistindo e esqueci isso. Na pandemia eu não estava fazendo nada, então eu lembrei que eu poderia estar aproveitando esse tempo pra começar a estudar tatuagem. Então eu fui começar a pesquisar as coisas no final de agosto. Em setembro eu conheci a Renata no YouTube e fiz parte do Desafio 21, que ela começou a fazer. E foi assim que eu conheci ela como professora, que eu já conhecia como tatuadora. Eu amei muito o jeito que ela ensina, que foi algo que me deixou com mais vontade de fazer o curso. Eu entrei pra turma 6, em outubro. Com apenas dois meses de curso eu fiz o meu primeiro realismo na pera artificial, no Tigre. Uns dias depois eu fiz esse treino da Onça. No mesmo mês eu fiz esse. E o último que eu fiz agora foi esse. No comecinho, eu estava fazendo assim, antes de conhecer a Renata. Eu não imaginava nunca que eu ia fazer um realismo. Depois de cinco meses, no começo de março, eu fiz o meu primeiro realismo na pele humana. Foi uma experiência incrível, porque eu nunca tinha imaginado que faria isso. E ficou bonito. Eu tenho foto aqui. Claro que tem muita coisa a melhorar, mas pro primeiro eu estou muito feliz com o resultado. Levou dez horas, mas isso com o tempo, com certeza, vai ficando mais fácil. Quando me perguntam se vale a pena, eu não penso duas vezes pra falar. Vai, sem nem olhar, só vai. E quem entra acaba sempre ficando bem satisfeito com o curso, porque ele entrega desde o básico até o realismo, gente. O realismo, assim, ela explica material por material e vale muito a pena. Mudou muito a minha vida. Já fui chamada pra um estúdio e graças a Renata. Tudo isso é graças a Renata, o curso dela e o jeito que ela explica. Vale muito a pena.